Salve, salve, Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. Mais um vídeo aí de análise pós-jogo e o que dizer de hoje, né? Muito ruim mesmo, atuação apagada do Santos. O Santos, mais uma vez, não aproveitou um tempo inteiro jogando em superioridade numérica com o A+. Teoricamente, né? Porque, se a gente for ver, a gente tava com alguns jogadores a menos, mesmo eles estando em campo. Mas, péssima atuação, muito ruim, pouco criativa. Não vou me estender muito nessa análise, porque todo mundo já viu o show de horrores que foi. Santos, nada inspirado hoje, sem jogadas. E, enfim, vocês já sabem, vocês já viram, vocês tiraram as próprias conclusões. Vou passar um pouco da minha opinião e do porquê o Santos perdeu hoje, porque o Santos fracassou e foi muito mal em Itaquera. Bom, Corinthians 2x0, um jogo que começou às 11 da manhã e o Santos não acordou pro horário do jogo, né? O Santos já começou tomando um gol no primeiro lance, vai, do primeiro tempo, praticamente. E isso se repetiu no segundo tempo, quando a gente achou que o time ia voltar com uma postura melhor. Logo, já tomou um gol no segundo tempo, aí acabou de vez. Primeiro que você toma um gol no primeiro lance de jogo, já dá uma desanimada total. O time já sente, o time sentiu muito também, sem poder nenhum de reação, sem tesão pra correr atrás do resultado, sem vontade, sem ambição. Um jogo pra se apagar, pra se esquecer, que mais uma vez mostra fragilidades do time e mostra que o time ainda tem muito a melhorar. Beleza, desfalques importantes, o Soteudo não jogou, Sanches não jogou. Sim, o Santos tá com alguns desfalques pra esse jogo, porém, nada justifica essa atuação pífia do Santos hoje. Jogadores que, pô, tiveram a primeira chance hoje, não jogaram nada, não tiveram vontade, sentiram muito o jogo também, entraram meio apavorados, vou falar um pouco disso também. A gente viu um time pesadão, engessado, que logo que tomou o gol, a gente já sabia que, porra, ia ser difícil reagir porque não mostrava alguma alternativa, alguma válvula de escape pra tentar correr atrás do marcador. Um time que, ao meu ver, já foi mal escalado, com, porra, três centroavantes e três volantes, então nenhum homem de articulação pra meter a bola pros centroavantes, assim, porra, dois centroavantes na ponta. É questionável, é questionável. E nisso, com a falta de criação do Santos no meio de campo, com três volantes, o Sacha tinha que voltar muito, sair muito da área pra tentar buscar o jogo, tentar iniciar alguma jogada. E nisso, o meio de campo do Santos tava dominado pelo Corinthians, principalmente pelo Cantijo. E, além dessa falta de criação, também a gente viu um Santos com falta de intensidade, principalmente. Então, o Corinthians entrou muito mais ligado no jogo, buscando muito mais jogo, né? Querendo, claramente, ganhar mais do que o Santos queria, com muito mais ambição. E aí o Santos já tomou um gol no primeiro lance, como eu falei, um lance onde o Felipe Jonathan cagou. Não marcou, não lembro quem, do Corinthians que cruzou a bola. A bola ainda chegou na área do Santos. Se eu não me engano, foi o ponta deles que dominou a bola livre também, que era a bola do Pará marcar também. Então, o Felipe Jonathan já errou primeiro em deixar o cruzamento. Depois a bola era do Pará, que tinha que marcar o jogador do Corinthians que dominou na área. E aí os nossos dois zagueiros perdidos no lance também, né? O Luan Pérez e o Luiz Felipe. Então, ficou muito mais fácil para o Everaldo fazer o gol do Corinthians, abrir o placar. E dali, então, o Santos não mostrou poder de reação, foi bem marcado também. O Corinthians, porra, fazia o que queria no lado esquerdo do Santos, principalmente, né? No lado do Felipe Jonathan, porque o Raniel tinha essa função um pouco de voltar para marcar também. Mas ele não acompanhava o Fagner, deixava o Fagner livre. E isso fazia com que o Pituca tivesse que marcar um pouco ele, deixando um buraco, assim, no meio de campo, onde o Pituca tinha que conduzir a bola, tinha que dar alguns combates. O Pituca, primeiro, que não é o homem, não achei que ele está na posição certa. Ele não é esse volante, assim, de ser articulador. Ele não tem essa qualidade. O Pituca não pode chutar de fora da área também. Entre o Pituca chutar e tocar a bola para alguém ou voltar ao jogo, que volte o jogo, que toque a bola para a defesa, porque não dá. Cada chute do Pituca é uma bola isolada para fora do estádio. E mesmo o Santos com três volantes no meio de campo, todas as bolas praticamente sobravam para o Corinthians, e as que não sobravam, eles, na vontade, ganhavam. O Santos, no primeiro tempo, com um posicionamento totalmente errado. Então, a gente viu, muitas vezes, o Pará dando bronca no Felipe Jonathan, porque o Pará fazia uma cobertura, às vezes, tipo, tirava algumas bolas, que era a cobertura do Felipe Jonathan para fazer. Muitos jogadores fazendo a função um do outro por mal posicionamento, por atraso. E o Corinthians, claro, dominando o jogo, errando poucos passes, sendo superior. O Santos com, porra, três centro-avantes. Botou a bola na área uma vez só no primeiro tempo inteiro, praticamente. Finalizou uma vez no primeiro tempo. Então, como que pode, né, cara? Três volantes e três centro-avantes, você só botar a bola na área uma vez. E aí que tá, se tá com três centro-avantes, quem vai botar a bola na área? Que ponta vai botar a bola na área para um centro-avante, que, no caso, era o Sacha, que tava mais centralizado? Que volante vai fazer isso? Se são três homens mais de saída de bola, de combate, sem qualquer característica para ser um meia mais criador, mais pensante, assim, que tá faltando no Santos também. Então, o Santos, porra, sem velocidade para puxar contra-ataque, sem profundidade, como eu falei, com dois centro-avantes nas pontas, você inibe qualquer tentativa de mais velocidade, mais rapidez, assim, pelas pontas. Então, você não consegue pressionar o time adversário pelas pontas, que sempre foi uma jogada interessante, uma válvula de escape interessante do Santos, que combina muito com o estilo de jogo, mas hoje não foi possível por causa da escalação. Então, o primeiro tempo foi isso, praticamente, o Corinthians dominando o jogo, e o Santos sem oferecer nenhuma chance de perigo. O segundo tempo foi praticamente igual isso, a única diferença foi que, porra, entrou o Evandro no lugar do Sandri, o Sandri que, porra, sentiu muito, o moleque não tava preparado para entrar nesse clássico, assim como o Caio Jorge também, acho que eu vou falar um pouquinho depois, jogador por jogador. E aí, entrou o Evandro, logo no primeiro tempo ele deu uma cabeçada dentro da área, mas foi interessante ver que, porra, pela primeira vez no jogo o Santos tava entrando com um jogador de meio de campo na área, o que não fez no primeiro tempo inteiro, e no primeiro lance do Evandro, no primeiro lance do segundo tempo fez isso. Aí a gente achou que poderia ser diferente, que, porra, poderia ter mais criação com o Evandro e tudo mais, mas aí logo no lance seguinte você toma um gol de desatenção total também, né, de cagada. O Corinthians, pela lateral, no meio de campo, consegue dar um lançamento onde o Luiz Felipe escorrega bizonhamente, cai que nem bosta, sem mais nem menos, e aí deixa, não lembro quem foi o jogador que lançou, foi o Bozzelli, lançou pra corrida do Janderson, que tava, teoricamente, tinha que ser acompanhado, marcado pelo Felipe Jonathan, mas o Janderson ganhou na corrida, teve uma leitura muito melhor do lance, o Felipe Jonathan já saiu atrasado, tomou nas costas também, não conseguiu parar o Janderson na corrida, e o Janderson fez o gol 2x0, aí o Janderson foi expulso porque comemorou na torcida, e aí o Santos, com um a mais, não apresentou nada, nada que fosse capaz de tentar mudar o cenário do jogo, de tentar correr atrás do marcador, então o Santos muito envolvido, o Santos pouco criativo, depois entrou o Giamotta, pra, porra, tentar chutar mais de fora da área, não conseguiu fazer isso, um lance só, entrou o Uribe também, que, coitado, cara, nunca faz gol, teve um gol anulado, que muita gente falou que, porra, tem dúvida ainda se foi falta mesmo ou não, e o Santos nada fez também no segundo tempo, cara, tipo, conseguiu dar uns chutes a mais do que o mísero um chute que tinha dado no primeiro tempo, mas apenas um foi em direção ao gol, então foi praticamente nada. As linhas do Santos nesse jogo estavam muito altas, então, o segundo gol também foi culpa disso, alguns lances do Santos poderia ter tomado mais gol também, como foi o caso do Sid Clay, perdeu um gol na linha praticamente, por pura desatenção da defesa do Santos também, principalmente no lado do Felipe Jonathan, e coisas que me deixaram puto também foi o Santos em determinado momento do jogo, estar com quatro centro-avantes, sendo que, porra, com três centro-avantes no primeiro tempo não criou nada, foi lá que colocou mais um, totalizando quatro centro-avantes, aí não tinha como mesmo, aí a gente sabia que, porra, não ia acontecer nada, não ia ter como mudar esse cenário do jogo, eu já vi o Santos no segundo gol entregue, entregue, eu já pensei que, porra, no segundo gol, mesmo com um a mais, não ia ter o que o Santos fazer, cara, porque não estava mostrando poder nenhum de reação. E, além disso, também o que me deixou muito puto foi a mesma coisa que aconteceu contra o Guarani, o Santos com um a mais um tempo inteiro, sem aproveitar absolutamente nada da superioridade numérica. Então, acho que, para resumir, na imensa maioria dos jogadores do time, para mim foram muito mal no Clássico, o Everson, eu não vi nenhum gol que ele tomou como falha dele, porém, em muitos lances ele tocou a bola errada, que era mais para puxar um contra-ataque, como ele fazia no ano passado, já fatiava uma bola para ligar alguém. O Pará teve alguns lances que ele foi muito mal mesmo, embora ele tenha ido bem na cobertura de alguns jogadores e em alguns combates. Nossa dupla de zaga, Luiz Felipe Medonho, péssimo, muito ruim mesmo. O Luan Pérez, alguns lances, ele não teve uma leitura boa de jogo também, mas ele foi melhor na zaga de longe, ele fez algumas coberturas boas, ele fez alguns bons desarmes, ele estava bem melhor posicionado do que o Luiz Felipe, mas o Luan Pérez também pode jogar melhor do que isso, a gente sabe disso. Felipe e Jonathan não tem nem o que falar, para mim o pior em campo do Santos, de longe, e aí nosso meio de campo com os três volantes, nada criativo, então a gente não sabia quem era o homem de puxar o jogo, quem era o homem que tinha que ser teoricamente o mais articulador, e quem era o homem de mais combates. Então, começo do Sandri, o Sandri praticamente foi um a menos, infelizmente, o moleque teve a chance, mas sumido no jogo, e aí o Jobson algumas vezes tinha que fazer um pouco da função do Sandri também, saiu bem alguns lances para começar, tentar puxar a saída de bola do Santos, mas muito mal, mas não conseguiu fazer nada, Pituca mal também, Pituca chuta muito mal, Pituca para de chutar para o gol, por favor, também passes errados também, e aí dos nossos homens de ataque, o Sacha não conseguiu fazer nada, o Caio Jorge também nem se fala, mal tocou na bola, e acho que o Raniel se destacou um pouquinho mais, porque ele na ponta dele tentava ir mais para cima, dar uns combates, sofreu bastante falta também, conseguiu segurar bem a bola em alguns lances, para aproximação de alguns jogadores, o que não surtiu muito efeito, mas acho que o papel dele na ponta, que não é a posição dele, ele fez bem até, ele tentou, deu alguns chutes também, tentou se aproximar mais do Sacha, tentou entrar um pouco mais na área, porém não conseguiu criar nenhuma chance perigosa de gol, ele que eu repito, eu quero ver ele na posição dele, de centroavante, acho que já deu de testar ele na ponta, e aí as substituições, como eu falei, pouco fizeram efeito, um time que já entrou mal, o Gesualdo escalou mal o time para mim, o time está com sinais de que está mal treinado, fisicamente principalmente, a gente sabe que, porra, isso é uma coisa que está incomodando o torcedor, o modo como o Santos está sendo, está tendo muitos desfocos por lesão e tudo mais, mas enfim, o Santos que hoje, com as substituições que teve, com a escalação que teve, a gente já sabia que não ia meio que para lugar algum, comenta aí o que vocês acharam de positivo, se é que teve algo positivo do Santos, e principalmente negativo, quem vocês acham que se salvou hoje, e quem vocês acham que, porra, merece um banco, quem vocês acham que, porra, ainda não foi testado, mas poderia ter uma chance também, eu acho que assim, o Santos está ainda em um pouco de fase de testes, mas a gente já está conseguindo ter algumas ideias, de quem não pode ser titular nesse time do Santos, quem não pode ter mais tantas chances assim, e quem tem que jogar em outra posição, quem está sendo escalado na posição errada, a gente já está conseguindo ter algumas ideias disso, então, como são testes agora, nesse começo de ano, que não se repitam, porque tem muita coisa errada aí, então é isso, espero que vocês tenham curtido, tamo junto, e tudo pelo Santos. Tchau,